E hoje, sexta-feira, é dia do quadro Papo Íntimo e hoje respondendo as perguntas da população. Confira! Olá, muito boa tarde para você que está aí acompanhando ao Jornal da Cidade e acompanha agora conosco o Papo Íntimo desta sexta-feira com ela, doutora Yulia Biomédica, que vai responder hoje a perguntas que foram enviadas por você aí de casa, que nos acompanha pelo Instagram, pelo YouTube e também pelos canais analógico e digital. Doutora, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Eucália, obrigada. Então, vamos às perguntas, né? A primeira chegou ao seguinte, como funciona a consulta com a doutora Yulia? Então, a consulta é super importante, ela tem um papel fundamental, às vezes as pessoas mandam para a gente através direto, ah, quanto custa, quanto é cada sessão. E não é assim que funciona, a pessoa precisa fazer uma consulta para a gente investigar as causas. Se for do escurecimento, nós vamos investigar a causa do escurecimento, a gente precisa saber a rotina, o método de depilação, o tipo de roupa que a pessoa usa, até qual tipo de absorvente que ela usa. Então, se for flacidez, nós vamos investigar, nós vamos pegar nessa pele, nós vamos passar por uma avaliação física, onde nós vamos fazer toda a análise de pele, de textura, de pigmentação, elasticidade. Se for redução do monte de vênus, vamos fazer a preguinha para ver ali qual que é a quantidade de gordurinha. E aí sim, juntando essas informações, nós vamos orientar qual vai ser o melhor tratamento, quantidade de sessões, qual o método que nós vamos usar. Então, a consulta é super importante para a gente poder traçar o melhor protocolo para essa paciente. Ou seja, quebrar o tabu e procurar fazer avaliação, que é o primeiro passo. É o primeiro passo. Vamos à próxima pergunta. A partir de qual idade pode ser feito aí o clareamento íntimo, doutora Iulia? Eu faço a partir dos 16 anos, com autorização e acompanhamento dos pais, da pessoa responsável. E aí a gente avalia a adolescente, se ela precisa realmente, como que é essa hiperpigmentação. E os outros fatores que eu falei anteriormente, né? A rotina, o que ela usa, qual que é a alimentação, se a paciente está consumindo muito açúcar. Então, esses fatores são importantes investigar para a gente saber, na adolescente, se realmente ela precisa já passar pelo tratamento, que também é coisa simples. Se precisar, a gente faz, mas a partir dos 16 anos, tranquilo. Se a pessoa tiver, por exemplo, algum problema de pele, é necessário procurar um dermatologista antes? Isso, aí nós vamos investigar. Por isso que a consulta, ela é importante para a gente saber se a pessoa tem algum tipo de alergia a qual medicamento, qual que é essa alergia, esse problema de pele é o quê, quais são os sintomas. Ela passando, eu vou saber, falar para ela se ela precisa encaminhar ela para o dermatologista, se sim ou não. Isso aí depende muito. Por isso que a consulta, ela é fundamental para poder a gente traçar o melhor tratamento para essa pessoa. Ótimo. E a terceira pergunta tem a ver também com clareamento. Quantas sessões são necessárias? Nós definimos um tratamento a partir de três sessões. Então, sempre que você for no consultório, o mínimo vão ser três sessões. E aí vai depender de outros fatores para poder saber, vai ser três, vai ser quatro, vai ser cinco, vai ser seis. É consulta. Isso é super importante. Vocês podem ver que as perguntas que chegam sempre é em relação, principalmente, ao escurecimento. E essa coisa, é quantas, é quantas sessões, qual que é o valor de cada sessão. Então, a consulta, gente, é importante frisar que ela faz parte do seu tratamento. É o primeiro passo mesmo, né, doutora? Isso. O tratamento, ele tem um home care também. Então, esse home care, o home care que for para você não é para outra pessoa. Você tem um tipo de fototipo e a pessoa tem um outro. Sua pele é conforme sua pele. Sua pele é como? Eu vou analisar e aí sim eu vou prescrever o tipo de home care específico para a sua pele. É muito importante. A gente tem mania de dar aquelas receitinhas, né? Nossa, eu passei isso aqui, mas ficou ótimo. Então, quer dizer, é aquela, quase que uma automedicação. Porque você pegar uma informação, uma receita de algo que funcionou para você e passar, né? Você pegar isso e passar para outra pessoa é muito arriscado. Vale a pena, né, realmente procurar um profissional. Exatamente. Não quer dizer que vai funcionar. Principalmente quando as pessoas têm fototipo de pele diferente. Isso influencia bastante, pode até manchar. Uma simples maquiagem, né? Uma maquiagem que serve para o meu tom de pele já não é adequada para o seu tom de pele. Então, por aí a gente tira que realmente, né? Tudo tem o seu espaço, a pessoa certa que deve usar aquilo, né? Fazer tal procedimento. Exatamente. Tratamento individual é importante. Bem, mais uma perguntinha. Tenho 42 anos, percebi uma flacidez na região íntima. Como tratar, doutora? Isso. Geralmente, nessa idade, né? A mulher já começa a sentir, passou dos 30, a gente já começa a sentir. Eu já tenho 30, já comecei a sentir esse negócio da queda. Chegou nos 30, começam a cair as coisas. É inevitável. É inevitável, gente. Então, é super tranquilo. Toda mulher passa por isso. Então, assim, é uma coisa super tranquila. Como que nós vamos tratar essa flacidez? Precisamos de consulta para saber qual que é o método, como que está essa pele. Para a gente traçar qual que vai ser o melhor método, pois tem várias formas diferentes de tratar. Você pode fazer radiofrequência, bioestimulador, fotobiomodulação. Então, assim, é preciso ver como que está a flacidez dessa pele e outros fatores para determinar qual que é o melhor protocolo. Tipo, qual o grau, né? Qual o grau? Isso mesmo. Então, assim, doutora, as pessoas podem continuar mandando suas perguntas. Sempre a gente vai encaminhar para a doutora Yulia. E qualquer dúvida também pode te procurar, tanto pelo Instagram quanto pelo WhatsApp, não é isso? Isso. Lá no meu Instagram, doutora Yulia Souza, tem um link que é direto para o meu Instagram, que eu respondo. Vocês tiverem qualquer dúvida, pode enviar que eu respondo. E a gente vai continuar fazendo as nossas caixinhas, divulgando também lá no meu Instagram, se vocês têm dúvidas de qualquer coisa. Tem também matérias que a gente coloca lá. Toda semana eu posto alguma coisa, algum tipo de informação, vocês podem estar entrando em contato. Ah, doutora, eu queria até fazer um pedido seguinte. Gente, como já tem pessoas que fizeram esse tratamento, esse procedimento, a gente podia depois trazer, lógico que de uma forma bem inteligente, algum depoimento, né? De como que a pessoa se sentia antes e como ela se sente agora, depois do tratamento, né? Podemos contar com alguma coisa nesse sentido? Vou conversar com as minhas pacientes, porque lá na clínica é um ambiente, assim, muito seguro, é muito íntimo. Então, assim, as mulheres, elas sentem, têm esse tabu, elas sentem vergonha mesmo, mas eu vou conversar com elas para a gente trazer um depoimento. E eu já estou até pensando em uma aqui. Eu sei que vocês vão gostar bastante. É muito importante, não é mesmo? Mais uma vez, muito obrigada pelas informações, pelas respostas dadas às pessoas que nos mandaram as perguntas e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço o carinho de sempre, mais uma vez, poder estar aqui e até o nosso próximo Papo Íntimo.